Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Mapa Carimbado, na nossa sequência... Mapa das Salas VIP, a Sala Plaza Premium Lounge, que fica no Terminal 2, em Barque Doméstico, em Guarulhos. Então, bora lá conhecer. Pra começar, tem que subir um elevador. Vamos lá. Então vamos. A gente tá sentado na mesa, aqui tem um espaço do restaurante, ali atrás tem um espaço bem grande também, a sala bem vazia. E ali, o Espaço Kids. Mas aqui, a gente bota o QR Code e no QR Code vai disponibilizar o cardápio pra você. Eu já fiz o meu pedido aqui, como vocês podem ver. Order Place Successfully. A Tati tá fazendo o pedido dela ali. Mundelha, arroz, feijão e bife, várias coisas que não são pratos que parecem ser tão grandes, então a gente vai pedir dois cada um pra provar alguns. E tem uma coisa. Como tem arroz, feijão e bife, aqui pode ser um ótimo lugar pra aquela pessoa que saiu do Brasil, que o Brasil tá fazendo conexão pra ir pra cidade e tá doido num arroz com feijão, né? Verdade. Olha, pedimos uns pratos aqui. Como a gente mostrou, tem o cardápio e já chegou. Meu tá guilhatelle e minha carne com arroz. Como as porções são pequenas, olha. É uma porção pequena, pelo menos pra mim. Arroz, feijão e bife, farofinha e aqui eu esqueci o que é, mas tem cara de ser... Ah, almôndegas. Tipo almôndegazinhas com arroz. Vamos comer, né? Isso aqui é salvador de brasileiro que voltou do exterior, hein? Então, feijãozinho. É. Batemos nosso rangão aqui. Os pratos realmente são no tamanho de uma refeição normal, junto a dois pratos. Deu pra comer bem. E a sala é muito boa e o melhor de tudo é que ela é vazia. Pelo menos agora tá vazia. Enquanto eu acredito que outras salas que tem aqui no momento, a gente só tem a sala do Bradesco, que é a sala da Gol, abertas. Vão abrir outras salas aqui no embarque doméstico de Guarulhos, né? Após a segurança. Então, eu acredito que as outras salas vão dar uma diminuída. Mas por que que essa sala aqui, ela é mais vazia? Porque as formas de acesso a elas são limitadas. Você pode acessar as salas Plaza Premium Lounge, tanto essa aqui, quanto uma que tem uma menorzinha, que tem lá na área externa do aeroporto de Guarulhos, no lado terra, né? Que a gente fala, que é antes da área de segurança. Você pode acessar ele apenas com o Dragon Pass, que não são todos os cartões que tem. Hoje, quando a gente tá gravando, são poucos cartões no Brasil que tem esse acesso. Começou com o XP Visa Infinity e depois foram alguns outros bancos na bandeira Visa. Então, você usa o aplicativo Visa Airport Companion pra poder acessar. Se você tem um Visa Infinity, adiciona ele lá no seu Visa Airport Companion pra você ver se tem acesso. Alguns cartões têm acesso limitado e outros não. Hoje, por exemplo, a gente acessou com o XP Visa Infinity, que ele te dá quatro ou dois acessos, dependendo da quantidade de investimentos que você tem no banco. Se você tem entre 5 e 49.999 de investimentos, você tem dois acessos por ano e todos os seus adicionais também vão ter dois acessos. Se você tem acima de 50 mil, você vai ter quatro acessos por ano e todos os seus adicionais também vão ter quatro acessos. Isso hoje, na data que eu tô gravando. Ainda temos outros cartões como Santander Unlimited, que tem acesso limitado. Santander Unique tem dois acessos por ano. O Visa Eterno do Bradesco tem acesso limitado. e muitos outros cartões hoje que têm acesso aqui a essa sala e a todas as outras salas Plaza Premium Lounge. Você também consegue acessar com o cartão American Express The Platinum Card dos Estados Unidos. O brasileiro não tem esse benefício, infelizmente. Mas se você, por um acaso, tem um cartão TPC emitido nos Estados Unidos, você também consegue acessar porque o TPC americano é parceiro das salas Plaza Premium Lounge no mundo todo. E o grande diferencial dessa sala é esse, que não é todo mundo que tem acesso. Então, não é tão popular igual a Lounge Key. Cartões que têm acesso ao programa de acesso Lounge Key tem demais no Brasil. Tem C6 Carbon, tem o Inter Black, que é o mais popular, que tem acesso limitado. Então, essas salas que dão esse tipo de acesso, vai ter muita gente. Cartões do Bradesco, muita gente tem cartão do Bradesco. A sala do Bradesco aqui é lotada também. Então, a gente preferiu vir pra cá porque vai estar mais tranquila. Aqui no aeroporto de Guarulhos, a gente também tem a opção do Blériot, que é um restaurante onde você pode consumir com acesso Lounge Key ou Priority Pass até 27 dólares. Só que a gente quis vir aqui hoje pra conhecer a sala e comer aqui, porque provavelmente o Blériot também vai estar lotado. Porque como acessa via Lounge Key, muita gente acessa e ele costuma ficar lotado também. A sala é realmente muito grande e surpreendeu. A gente já chegou comendo porque a gente pegou um voo em horário de almoço de Santiago pra cá. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. Vamos ter uma série de vídeos de Santiago, do Atacama, muita coisa. Assim que você entra, você vê a plaquinha do acesso tarifado. Eu vou deixar aqui o valor pra você ver quanto é cobrado um acesso pra quem não tem o acesso gratuito e algum programa de acesso. Tem espaço pra quem quer estudar, trabalhar. Aqui pro restaurante, que é um espaço mais exclusivo pra galera que quer fazer mais barulho ali com os pratos, né? Eu achei muito interessante essa divisão. E a brinquedoteca é logo aqui atrás. Tem espaço pra criançada brincar enquanto você tá aqui comendo alguma coisa, tomando uns drinks. Aqui do meu lado, ó, tem um sofazão bem grande do restaurante. E ali pra trás tem outros também, sem ser no restaurante, no mesmo estilo. Aqui, se tá vazia a sala, por que não deitar um pouquinho e espichar o corpo, né? A gente precisa esticar depois de muitas horas de voo. Embora o voo pra Santiago tenha sido bem curto, né? Foi bem tranquilo. Três horas e meia, bem rapidinho. É, mas pensa você voltando às vezes do Oriente Médio, por mais que você tenha ido de executiva, cansa. Cansa demais. E a gente só não voltou de executiva porque não tinha. Esse é um A320, que só tem mesmo a Premium Economy. Então a gente só veio com espaço mais pras pernas, o que tá ótimo, três horinhas e meia. Mas a gente sempre fala aqui pra você como conseguir boas opções de upgrade pra executiva, como viajar de forma mais confortável. E na nossa comunidade a gente entrega um conteúdo completo sobre isso. Você já conhece a comunidade Mapa das Milhas? É o nosso curso com 14 módulos e bônus incríveis, com encontros também no Zoom pra tirar dúvidas e várias outras coisas que eu vou deixar o link aqui pra você conhecer e entrar pra nossa comunidade, porque é muito mais que um curso. O bar daqui é bem completo, faz aperol sprits, mojito, tem vinhos, vários tipos de drinks e também tem várias alas com cafés. Você pode pegar um cafezinho, também tem frutas, tem comida espalhada pela sala toda. Com fome você não vai ficar. E se você não segue a gente no nosso Instagram também, o arroba tá aí, porque a gente posta muito conteúdo legal, tem muitos destaques interessantes, a gente tira dúvidas por lá diariamente também. Conteúdo pra quem quer aprender é o que não falta. Se você quer viajar economizando 90% em passagem e hospedagem com conforto, que a gente não abre mão de um conforto de viagens com mais frequência, aí é com a gente mesmo. Ah, uma vantagem dessa sala também é que tem chuveiro aqui. E essa questão do chuveiro pode parecer boba, mas dependendo do voo que você fizer, ele pode ser um pouco longo, você chega cansado, suado, principalmente se você for uma pessoa igual eu, que transpira muito. Conexão muito longa. Por exemplo, agora de Santiago, eu já suei muito dentro do avião, ficar andando pra lá e pra cá no aeroporto, eu transpiro demais. Mas o voo foi tranquilo, então dá pra esperar chegar em casa. Mas quando a gente foi pra Nova York, por mais que a gente tenha voltado de executiva ou tenha tomado banho no aeroporto lá em Nova York antes de sair, chegou aqui, a gente foi pra sala do Bradesco e também tomei um banhozinho, porque a gente quer ficar cheirosinho, né? Eu imagino que você tenha curtido. Esse vídeo pode ter sido bastante informativo pra você. Se foi, deixa o seu like, já se inscreve em nosso canal. E também a gente compartilha muita coisa que não tá aqui lá no nosso Instagram. Então segue a gente lá também, tem muito conteúdo legal pra você. Então valeu por ter assistido até aqui e partiu casa.